Olá meu povo, estamos aqui para mais um vídeo, no vídeo de hoje, eu estou aqui no poço, minha gente, está uma maravilha, pense, ele encheu, que esborrou e a água limpa, uma maravilha mesmo, aí estou aqui para iniciar mais um vídeo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, meu povo, estou muito alegre com cada um de vocês, muito grata por tudo, é, pelos comentários que vocês deixam, dão muita dica, dicas maravilhosas para nós, nós estamos aprendendo bastante, está certo meu povo, então continue aí, deixando sua opinião, deixando seu comentário, que é importante para a gente, então minha gente, eu estou aqui no poço, vou mostrar para vocês aqui como é que está, e vou lá para frente, que meu esposo foi lá para o açude do vizinho, que ele nos deu uns peixes, uns peixes assim para produzir, certo, aí aqui está o poço, veja minha gente, que maravilha, do céu, olha lá a barragem que a gente fez, que ele fez, está esborrando o poço, a gente vai lá para frente, onde está aquelas pessoas lá, que é lá onde tem o açude do vizinho, vamos tentar pegar alguns peixes lá, que o peixe que meu esposo quer colocar aqui é pilápia, a gente vai colocar outros peixes, mas agora a gente vai colocar pilápia, aí outro dia a gente vai tentar colocar outros tipos de peixe, está certo, bora lá para o vídeo meu povo, veja minha gente, que coisa linda do céu, muito lindo, muito, fica encantada com a natureza, com as coisas de Deus assim, tão pura, né, então vamos lá minha gente, aqui ó, caminho aqui, a gente vai passar por debaixo do arame, e vamos para lá, para o rio, eles estão lá pescando, estou com medo é da vaca, viu, chegamos aqui, o vizinho destapou o poço dele, não foi nem ele que destapou, foi a cheia que deu ontem, aí está pegando os peixes, aí aproveitando a gente está, veja, acabou de pegar um peixe ali, a pescadora, aí vamos juntar aqui, está mexendo, eita, tem muito peixe aqui ainda dentro dessa lama, viu minha gente, não está mexendo, a gente está pegando um novinho, e os grandes vão comer, né, olha lá um, Minha gente, esse daqui já estamos indo comer, né, o céu, olha a vaca bem aqui pertinho, e eu cheguei aqui cansada, morrendo de medo, estou aqui com os peixes, vou colocar lá no meu pocinho agora, cada um lindo, minha gente, tem piau e pilápia, Agora eu vou soltar os peixes aqui, mas vocês, minha gente, está aqui os meus peixes, tem um aqui que já é para produzir, esse aqui, ele vai amar a água limpinha, o rapaz disse que esse aqui já vai produzir, então a gente não precisa botar muito, porque ele já vai ter filhotinho, esse aqui é pilápia, vamos ver como é que ele vai reagir aqui, né, Olha minha gente, coisa linda, vamos mais, aqui a gente tem um peixe chamado piau, né, que é piaba, bora lá, vamos ver, está fraquinha, que estava na lama, Deus queira que ela sobreviva, que ela se animou, ela está se animando já, tem uns bem filhotinhos, minha gente, Esse aqui também já está numa idade de produzir já, a gente vai colocar eles para ele já começar a produzir aqui, olha, olha, olha minha gente, estou tão feliz, ai senhor, olha minha gente, agora esse já aqui já está um rapazinho, está vendo, vamos colocar ele lá, colocar os dois, acho que esse aqui, não sei, pode ser um casal, Eles gostaram, o poço do rapaz lá, é, deu a cheia, teve um enchente, né, choveu bastante aí, de esta poça, olha, acho que eles estão gostando, aqui dali tem até um ferimento, um ferimento um pouquinho, por causa que ele estava lá, então minha gente, Veja o espaço desse poço, encheu tudo por ali, até lá nas bandeiras, a gente vai cavar mais, tá, vamos cavar mais, porque eles vão produzir, meu esposo queria fazer um viveiro, ia fazer um viveiro aqui para criar Só macho, porque macho só é para abate, e a gente vai cavar mais por ali, tá vendo, por ali, e dá até para ficar mais fundo, porque a barragem aqui está esborrando, dá até para aumentar mais, vai ficar, fica muito bom, maravilha, vamos, olha minha gente, tem uns bem bebezinhos aqui, olha, você está dando para ver por causa do escuro, olha, vamos pegar esses bebezinhos aqui, que eles estão agoniados já, Olha, olha, olha minha gente, bebezinho, bora, bora bebê, bora bebê, tá vendo, bebezinho, tem um aqui bem novinho, olha isso aqui, é pilápia, olha minha gente, tão novinho, bora bebezinho, bora, 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 olha, tá vendo, foi simbora, pronto, só tem um agora, Eu nem sei quantos eu soltei, depois vou até ver o vídeo para ver, isso aqui está brabo, está brabo esse, só tem um aqui, ele não quer deixar eu pegar ele, só tem ele, derramar aqui, Oi? 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 Então minha gente Concluímos aqui mais um trabalho Que a gente queria E vamos colocar mais peixe Vamos sim colocar mais peixe De outras espécies Para reproduzir aqui Eu sei que está uma coisa linda Até com vontade de tomar banho aqui Então lindo que está Então é isso meu povo Gente do céu Hoje é outro dia Hoje eu vim andando Sozinha, eu e meu negro Que é uma cachorra que está aqui Aí meu esposo foi trabalhar Sai de casa muito cedo, antes de 5 horas Aí depois que ele largar Eu acho que ele já está largando Não sei, já é mais de uma hora Ele vai para lá para o sítio E eu vou vim com ele Eu, ele e negro Aí eu estou indo para lá Estou aqui no caminho Como vocês podem ver Sai de casa era 12h10 Vou ver quanto tempo eu vou gastar de pé Eu sei que eu já gastei mais de uma hora Para chegar aqui Eu estou indo para lá Porque eu vou botar Estou aqui com a bolsa de ração Vou botar ração para os peixes Vou concluir esse vídeo para vocês A gente colocou os peixes E se esquecendo de levar a ração no mesmo dia Agora é outro dia Que eu vou lá Deixar a ração lá Para ele ficar colocando Para os peixes Está certo, meu povo Eu vou mostrar só um pouquinho aqui O lugar para vocês Maravilhoso Está vendo? Vim de lá Passou aqui O negro que está cansado Porque ele não tem muito costume De andar de pé E aqui é o caminho Eu vou lá Vamos sair de casa 12h10 A hora 2h 2h39 Na verdade Gostamos 2h30, né? É 2h30 Porque a gente vai chegar lá Ainda é um minuto E meu negro está aqui Cansado Vocês não viram ele naquela hora? Está aqui Está vendo? Muito cansado Então chegamos Realmente É uma caminhada muito longa Só vou vir agora Se tiver uma necessidade Muito grande Porque Eu nunca tinha vindo andando Assim Para marcar, né? Aí agora eu sei Gosto 2h30 Ali está a poteirinha A gente vai entrar E vamos lá para o poço Certo, meu povo? Depois de uma longa caminhada Nada melhor Do que tomar uma água Deliciosa Aqui Bem natural Oh, delícia Uma delícia, minha gente Então, meu povo Chegamos aqui, ó Estou aqui com a ração Dos peixes Vou colocar aqui A primeira vez que a gente Coloca a ração Depois que eu coloquei eles Vou ver se eles dão Sinal aqui de vida, né? Os novinhos não tem como Porque eles são muito novinhos Mas aqueles grandinhos Eles devem Aparecer Eu vou para ali Fica melhor de ver Bem ali, ó Eu acho que não vai dar Para vocês ver É porque eles nem tem Costumo de comer ração Como vocês viram A gente tirou ele De lá daquele Mas eles estão aqui Já estou vendo eles Olha eles lá Passando lá Deixa eu ver se eles Conseguem ver a ração Olha, minha gente Chegaram para comer Eles lá comendo Não sei se vocês estão vendo Uma coisa mais linda Viveram para comer Maiorzinha Olha lá eles comendo Tá vendo? Estão bem espantados Mas já estão comendo a ração Então eles estão muito bem Então meu povo Esse é o vídeo de hoje Vim aqui concluir Esse vídeo para vocês E com vocês Não sei se deu para vocês Verem, mas eles estão Todos ali Pegaram sim a ração E para ver que eles Não tinham costume Eles pegaram a ração E estão muito lindos E minha gente Aqueles que eu botei Depois que eu botei Aquele meu Sozinho debutou Parece que foi Dezoito E foi dezenove Peixe É tilápia, né? Então o beijo de hoje Vai para Nove novinhas Eu acho que é isso O canal Então beijo aí Minha amiga E também para Francília Ribeiro De Manaus Amazônia Tá certo? Um beijo Um abraço para vocês E Romil Romil De sua mãe De Maceió Alagoas Ele e a mãe dele Acompanham o canal Então um abraço Bem apertado aí Para vocês E também quero mandar Um beijo Para o Afazeres Da Mari Que é um canal E ela mora Em Minas Geral Minas Gerais E também Para Irassema E também Para José Ferreira De Craíba Alagoas Então um beijo Um abraço Bem apertado Para todo mundo E tchau meu povo Até o próximo vídeo Cheiro